Tricolor é atropelado pelo Urubu que tá na final da Copa do Brasil. Ô João, mas será que tinha algum São Paulino que achava que esse placar ia ser diferente? Se tinha, deu com a cara na carniça e virou janta. Primeiro jogo é que foi cipuada mesmo. 3x1, fora o baile e a aula da saudade. Se tem algum time no Brasil que consegue derrubar ele, está mais escondido que perna de freira. São Paulo precisava de uns 15 gols e veio pra cima, mas Santos como um bode... Já foi mostrando que pra fazer gol nele ia ser mais difícil que varrer a escada de baixo pra cima. Mas quem acabou fazendo foi quem? A sorte deles é que Pedro Queixada tava impedido. Mas o Tricolor é valente. Pé pôde, mas valente. É, João, mas existe um velho ditado que eu aprendi lá na passagem do Riacho de Cosmo Pinto. Time que não faz, leva a peia no lombo. A Rascaeta, sem dó nem piedade, aumenta o desespero dos Tricolosinhos que precisam fazer quantos gols, Chico? Peraí, João, tem que fazer uma conta aqui que eu aprendi com o Pofechou. São Paulo precisa fazer mais 3 pontos. Não, desculpa, é mata-mata. Então ele tomou 3 gols, com mais 1 dá 4. Mas ele fez 1. 4 com 1 dá 5, menos 3, 2. 9 fora 4, cai um 0 no chão, vai 3. É isso, o futebol brasileiro tá atualizado. Eu sou bom. Se ele é bom mesmo, Chico, deve ter ganho uma grana boa na 1xbet com esse jogo. É porque a 1xbet paga bem demais. Melhores cotações e bônus de 100% no primeiro depósito. Faça o cadastro e seja feliz! Se puder. Link na descrição. E esse lance caceteiro que quase sai um golaço de Gabi Poker. Mas Jandrei como jogador de vôlei. Gibaneles! E ainda teve esse gol perdido de Léo Pereira. Se entra ia complicar ainda mais as contas do Pofechou. É, Tricolô, pra ti já era. E pros antes só lamentação, igual esse coitado do WhatsApp. O Flamengo tá parecendo aquele escunhado que tá namorando duas semanas a tua irmã e acha que já é um membro da tua família. Eles chegam na tua casa a hora que eles quiserem, bebem na tua cerveja, abrem a geladeira, comem o brigadeiro que tu roubou da festa, mija na tampa do vaso, caga não dá descarga. É o flamenguista hoje! Esses seres insuportáveis estão insuportáveis! Estão ganhando todo mundo de novo, bota time em reserva, ganha, joga na Brasília, ganha, joga em São Paulo, ganha, joga no Rio, ganha. E a gente tem que ficar aturando eles com esse sorrisinho soberbo andando pelas ruas da cidade. Pra onde tu olha, tem torcedor do Flamengo. Camisa do Flamengo e sorrisinho de deboche. Sorrisinho de deboche. Ah, o deboche é o Arrascaeta. Arrascaeta é o c******. O Arrascaeta não chega nem perto de um sorriso de deboche de um torcedor do Flamengo. Que seres infernal, infernal. Não tem nada, nada mais horrível, nada mais cabuloso, desgraçado, é de que aturar um flamenguista com um sorriso de deboche olhando pra você. Tu se sente impotente. Alguém tem que parar esses caras. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a classificação do Flamengo para a final da Libertadores em cima do Vélez. Ficou sensacional. Clique aí.